Quarto de cima, tudo bem com você? Tô de volta depois de muito tempo e eu vou te contar uma coisa, olha, não sei nem quanto tempo tem, tem meses, mas é o seguinte, é, aleluia podcast, é apostolado, é discipulado, é um monte de coisa que muda, gravei um episódio antes desse e é uma palavra que eu quero dizer pra vocês aqui, batalha espiritual ou combate espiritual, como chamam, e é real isso, isso existe, eu gravei com o padre Adler, enquanto eu olhava na tela aqui, tava tudo certo, sem problema, quando eu fui ver a gravação, tava com toda a numeração, uma grade na frente assim, não dava pra ver nem o padre direito, então, episódio perdido, mas pra glória de Deus, a gente vai fazer um outro, eu falei com ele, pedi perdão, ele entendeu e a gente vai remarcar isso porque, como sempre, né, muitos convidados, e não é por culpa do convidado, mas é porque circunstâncias da vida e também porque às vezes o inimigo não quer, não quer que aconteça porque a gente sabe que o podcast gera frutos de evangelização, as pessoas gostam, você que tá assistindo, eu recebo muitas mensagens pra eu continuar, já pensei em parar muitas vezes, mas tô continuando e vou gravar de novo com ele, então, nesse momento, o episódio da volta, o primeiro de 2023, apesar de já tá no mês 6, né, é com o meu amigo Bertrand Vadir, tá aqui você, tudo bem? Tudo jóia, Pedrão, e aí galera do quarto de cima, que alegria, né, eu me senti aí no meio, no meio dessa introdução aí, eu senti também, porque quero agradecer primeiro pela insistência, né, e também pelo convite, com certeza, com certeza eu quis, assim, estar quando foi feito o primeiro convite, me animei, mas como você falou, né, agenda, são tantas coisas na comunidade, viagens, essas coisas, a gente não consegue, né, aí é sincronizar a agenda, mas que grande alegria, parabéns, assim, pelo trabalho, amei demais, e é isso aí, vamos que vamos. Não, a alegria é minha, e eu vou dizer uma coisa, tem gente que não quer vir, não tem problema também, eu sei que não é o teu caso e tal, mas tem gente que não quer, e eu, artistas, alguns cantores e tal, já fui atrás, a pessoa também fica sem graça de dizer que não, mas, ah, não tô podendo, e às vezes aí chega um momento que para de responder, aí eu me toco e eu, tá, a parte mais difícil é conseguir convidar, convidar e chegar. Receber a resposta e marcar a data, mas, de qualquer modo, estamos aqui e você não é o único, isso faz parte do processo mesmo, e por isso que, como eu estava dizendo muitas vezes, eu pensei, cara, eu vou parar, mas é porque sou eu tendo que marcar, que é a parte mais difícil, tendo que gravar, tendo que editar, cuidar da divulgação, cuidar da arte, tinha uma equipe que fazia comigo a arte e tal, mas depois financeiramente não estava dando certo, tem que impulsionar, tem que fazer os cortes, tem que botar no story, aí você vê pouco feedback e dá uma canseira, dá uma coisa assim que você fala, ah, mas aí depois, quando vem alguém e diz, Pedro, é muito bom, eu gosto muito, eu falo, tá bom. É pela evangelização, né, assim, as almas, de fato, isso que anima. Eu não tô buscando dinheiro com isso, eu tô assim, eu preciso, o artista, a pessoa, o comunicador, ele precisa saber que a coisa tá funcionando. Então, quando uma pessoa diz, eu gosto, eu vi, maratonei, mesmo que seja uma, eu vou fazer. Total, exato, vale a pena, com certeza. Tô feliz que você tenha vindo e eu quero saber de você, até eu notei aqui, Vadi, é árabe, né? É um pouco árabe, é árabe, é árabe total. Isso aqui é espalhado, até pesquisei em vários países, né? Tá em Senegal, tá na Arábia Saudita, tá no Egito, é isso aqui, a origem é muito diversa, né? O Adi, o Vadi, em árabe é vale, né? É, o Adi que seria árabe, né, que fala com o som de U, né? Isso, exato, exato. Isso aqui, na minha, no meu país, que é o Congo, na África, ele tá, é de uma tribo, e o Adi significa peixe, é um peixe, é um peixe, exato, é um peixe que, quando junta o Adi que assola, é um peixe que é escolhido na pesca. Eu tinha pesquisado a origem, até notei aqui, diz assim que é um vale ou é um rio abundante, então pode ser que... Pode ser que tenha toda uma história, exato, muda um pouco o significado. Muda um pouco de significado. Mas tem a ver com essa abundância, com o alimento, com vale? Exato, vale, tesouro, muita coisa. Muita coisa, é um nome rico, ao mesmo tempo, são poucos que tem esse nome, por exemplo, no meu país, você nunca viu alguém com nome, né, esse nome. Só a minha família. E só a minha família, se eu encontrar um Adi, provavelmente a gente é primo, com certeza. Então a probabilidade é bem pouco. Agora, no Senegal, a gente já escuta, é tanto que minha irmã gosta muito de brincar, que a gente é descendente de senegalês, né? Só que são dois países totalmente distantes. Longe, longe. Eu não sei a geografia da África. Longe. O Senegal está na África Ocidental, já mais para cá. E o Congo, Oriental. O Congo é central. Central, mas não tem fronteira. Ele é rodeado por nove países. Ah, certo. O Senegal não está... O Senegal já é assim na costa. Pronto, a Milene já é do Senegal. E veio até o episódio do Corte de Cima com ela. Eu tenho uma curiosidade muito grande com a África, que é o seguinte. Eu não sei se ainda é, mas me parece que, etnicamente, você consegue perceber quem é de cada país. Assim como você, na Europa, vê, cara, esse cara ou é... Alemão. Esse aqui, com certeza, é italiano. Esse aqui pode ser francês, mas está no sul. Aí você vai para o Rio de Janeiro e você vê como é que todo mundo parece português. E você vai a Portugal e todo mundo parece com carioca, porque a colônia mesmo está ali, né? Sim, sim. Então, essa etnia tem na África também. Mesmo esquema, tem. Você percebe? Esse cara é do país. Com certeza, com certeza. Ou um grupo étnico X, por exemplo, tem uns bantos. Você consegue perceber um banto pelo tamanho do nariz, o porte físico de um nilotique, que já é assim da África oriental, totalmente oriental, que são bem magrinhos, nariz bem fininho. Somália, talvez? Somália, pronto. Somália, Ruanda, toda essa galera aí. Etiópia. São os nilotiques. Você tem o usurro... Os corredores maratonistas. Demais. Os caras correm pra caramba. Como que pode morrer de neto? Tem essa facilidade, né, meu irmão? Dizem que tem um tenda maior do que todo mundo. Mas a região também, a região geográfica, ajuda bastante, né? Assim, são regiões montanhosas, eles correm e pegam um terra plana, assim, que correm na São Silvestre, o cara tem 12 pulmões, né? E o Congo? O Congo, como é que é lá? Nunca fui, nunca passei perto da África. Cara, o Congo é um país sensacional ao mesmo tempo. Sofrido também. Você cresceu lá e saiu de lá com os anos? Eu, sim, saí de lá com 19 anos. Passou a vida. Já passei, assim, toda a infância e também a adolescência toda lá. Então, é um país, assim, de uma história muito rica. Primeiro, nós tivemos, assim, grandes reinos, né? Assim, teve a parte da África pré-colonial, ela é feita de reinos e impérios. E um dos mais famosos era lá no Congo, né? O Império Congo, que pegava, assim, praticamente três, quatro países, né? O Congo, Angola, o Congo vizinho, até mesmo o Camarões, né? Então, era um baita império. Na história colonial, a gente é o único país colonizado pelos belgas, né? Pela Bélgica. E por isso francês? Por isso francês, né? E, detalhe, a Bélgica fala alemão e francês, né? Mas a gente pegou... Pegou? Mas fala alemão lá também? Não. Não? Não. Os belgas não ensinaram o alemão, não. Era mais o francês. A galera que foi pra lá, falava francês, né? Vai, a galera que foi pra lá era mais francês. Então, assim, aí depois a gente se tornou independente em 60. A gente é um país jovem também, né? É, muito recente. Praticamente todos os países da África é mais nesse período aí. Tem 63 anos de independência. 63 anos de independência. Não, é muito recente. Então, viramos república e depois tivemos ditadura de 30, 32 anos. E, no meio disso, várias guerras civis. Então, assim, é um povo... Uma história muito linda, assim, no sentido de se promover, liberdade, cultura, culturalmente falando, riqueza em recursos naturais, porém... Vegetação e tudo. Vegetação. A gente tem a segunda maior floresta depois da Amazônia. Caramba! É o outro pulmão do mundo que é no mundo. A floresta Congo, a floresta equatorial. Muito linda, muito assim... A gente tem um... Se eu tiver paciência, eu vou botar umas imagens aí. É, com certeza, com certeza. A gente tem um paraíso dos gorilas, né? É a primeira maior reserva dos gorilas que são lá. Hoje, graças a Deus, protegidos pela ONU, essas coisas todas que falam, da Unicef, patrimônios... Patrimônios do... Histórico, patrimônio, reserva, alguma coisa assim, né? Isso, isso. Patrimônios da humanidade, muitas reservas naturais, né? Isso é o lado bom do Congo. Um país muito rico, assim, em diversidade, biodiversidade. Porém, a gente apanhou bastante, né? E de guerras... Então, economicamente, é pobre como é? Economicamente, a gente é pobre. A gente é um país subdesenvolvido. Mas a gente tem tudo para ser uma das potências da África. Por quê? Vou te dizer. Tudo que a gente tem hoje de eletrônica, pode pesquisar. Tudo que a gente tem de eletrônica, baterias de celular, a matéria-prima vem do Congo. Ah, o cobalto, né? O cobalto. O cobalto, o contano, tudo vem de lá. Agora, o problema é que... Eu estava vendo que não é um recurso infinito, óbvio. Tem pouco, na verdade. Fora essa região, não se acha no mundo. Cobalto. E ele é poluente, se eu não me engano. Então, tudo que a gente faz de eletrônico, precisa ter uma exploração violenta nesses locais. Nesse local, exato. As pessoas acabam ficando quase em estado de escravidão, porque ganham muito pouco e tal. E a gente fica falando, fazendo propaganda... É até um pouco hipócrita, vamos dizer assim. Não quero julgar ninguém, mas é para ajudar o mercado e tudo isso e aquilo. Mas se você interrompe esse mercado, toda a indústria eletrônica do mundo acaba. Não existe um outro tipo de fonte de energia, né? Exato. É bem complicado. Eu lembro até que uma época que falava muito de diamante de sangue, essas coisas. Ah, eu vi um filme até. O Congo estava incluído em um desses países. Tinha Libéria, tinha o Congo. E essas grandes empresas aí, o Samsung, tinha que comprovar que a matéria-prima deles não vinha de regiões conflituosas da África. E o Congo sempre está aí no meio dessas regiões, pela riqueza, pelos recursos. Mas tem também a besteira dos nossos políticos, que em vez de ver todo o comum do povo chegar no poder, é mais interesses de uma parte da população, de um grupo étnico. Enfim, então você junta tudo isso em um país politicamente fraco, economicamente fraco também. Mas potencialmente rico. Ah, não. Então, justamente, o Brasil também, que poderia ser um dos países mais ricos do mundo em fonte de riqueza, e cultura, e diversidade. Porque desde os nativos brasileiros, já existia muita cultura aqui e permanece até hoje. Muita coisa que a gente fala no português tem, vem do Pio Arani. E os povos que vieram e habitaram e influenciaram. Então tem muita riqueza aqui, né? Mas pulando para a tua vida pessoal. Tua vida pessoal é meio redundante, né? Para a tua vida. Eu vi uma vez você falando, se não me engano, não sei se foi na Assembleia ali, quando teve uma comemoração dos 40 anos, o Shalom. Não sei se foi ali. Porque eu vejo muito você falando em muitos lugares e fico, e memorizo, né? Que você disse que teu pai falou alguma coisa para você, que você era luz. Ah, sim. Não foi? Sim. Então, eu quero saber, quando você saiu, por que, se já tinha a intenção de ser missionário, como é que você conheceu a Deus, a igreja e, principalmente, o Shalom? Conta a tua história, assim. Isso aí foi loucura, né? Deus, assim, tem cada loucura com cada homem. Eu, como eu falei, saí com 19 anos no meu país. Mas eu não saí como missionário, em primeiro lugar. Eu queria sair para poder estudar fora. Então, eu terminei meu ensino médio, família católica, estudei num colégio católico, jesuíta. Sim. Então, a gente sempre tinha aquele lance de ser bom, de ser excelente. Sim. E, para mim, era, termino o ensino médio, vou embora, vou-me embora para poder estudar fora. Ah. Para poder ter mais chance. Já tinha intenção. Já tinha intenção. Eu trabalhei, eu estudava para isso. Queria ter meu diploma jesuíta para poder estudar fora. Porque não existe uma perspectiva de ter sucesso, assim, lá? Tem, até tem, mas, para mim, na minha cabeça, era, se eu estudar fora, eu tenho mais oportunidades. Ah. E, como era muito antenado nas coisas de tecnologia, queria estudar engenharia, queria estar estudando coisas mais atualizadas. Entendi. Então, para mim... Mas você não chegou a se formar, estudar isso? Estudei. Estudei engenharia de telecomunicações aqui. Aqui em Fortaleza. Ah, que legal. No Instituto Federal. Então, 19 anos, cheguei e disse, vamos embora. Consegui uma bolsa aqui no Brasil. Você tem quantos anos hoje? Hoje eu estou com 31. Eu faço 32 anos esse ano. Ah, você já está há 12 anos. 12 anos no Brasil. Mas conta. Aí, não tinha preferência de países. Aí, também foi a mão de Deus o Brasil. As pessoas, às vezes, perguntam por que o Brasil foi Deus que escolheu mesmo. Não tinha preferência. Tinha como ir para a França pela língua, né? Ou para a Bélgica, pela história que o país tem, África do Sul. Só sei que um dia fui para a Embaixada do Brasil. Estava um edital aberto para ser estudante de intercâmbio. Coloquei os meus documentos lá. Fui chamado para fazer uma prova. Passei. Era o curso que eu queria. Caramba. Cheguei em casa e disse, vou embora. E a minha mãe e meus pais fizeram de tudo. Bancaram, assim, as primeiras despesas, passagem, passaporte e tudo. Pronto. Então, foi nessa ida, nessa primeira ida, que meu pai, um homem de Deus, um homem de fé. Sim, ensinam muita coisa, né? De fé mesmo, de relacionamento com Deus. Aquele último abraço, e foi a última vez que eu vi o meu pai. Ele veio a falecer seis anos depois. Isso foi em 2011. Aí você ficou, não viu mais? Não viu mais. Foi a última vez que eu vi o meu pai. Então, ele me deu um abraço e ele me diz um conselho de pai para filho, né? Diz, olha, não esqueça que você é luz. Interessante. Rapaz, isso aqui na minha cabeça foi uma coisa, não. Não esqueça que você nasceu para brilhar. Então, excelência sempre em tudo que você for fazer. Já tinha valores que tinham significado muito grande, né? A questão da vivência do evangelho, da prática da fé. E eu guardei isso para mim. Vim para o Brasil, cheguei em João Pessoa, em primeiro lugar. Fui fazer curso de português, porque cheguei zerado. Não falava nada de português, só francês, inglês. Não tinha um outro idioma que você falasse lá, ou era só francês mesmo? A gente tem quatro línguas nacionais. Você falava duas? Fora o francês. Não, eu falava duas. Porque minha mãe e meu pai são de duas notinhas diferentes. Quatro línguas, fora os dialetos, que são mais restritos, menores. Mas o Congo é grande, né? O Congo é grande. Por isso que tem a diversidade grande. Demais. Mas se a gente interromper, porque eu tenho tanta curiosidade, eu fico perguntando as coisas no meio. É muito bom que eu revivo também boas lembranças. Mas conta. E pronto, João Pessoa, cheguei em João Pessoa, curso de português, aprendendo português. Depois de três meses, já começava a falar um pouco, escrever um pouco. Mas também eu fui me distanciando da fé. Não era mais aquele jovem que tinha ouvido falar do pai, que não esquecia que... Então, assim, eu fui pra... Acontece, né? Você tá sozinho e tal. Acontece, sozinho, sem pai. Não tinha aquela base, né? A gente vê a importância dos pais, da família que vive também, junto contigo, ele. Então, eu tava no meio de outros estudantes. Achava que era só eu. Isso aí, você tá contando. Exato. Cada um com sua crença, cada um com o seu jeito de viver. E eu fui me perdendo naquilo. Pra mim, eu tava assim, descobrindo o mundo. Diz assim, rapaz, vamos me aproveitar. E nesse aproveitar, eu fui me distanciando da fé. Da vivência da fé. Só que meu pai, por incrível que pareça, ele sempre era atento. O pai sente, né? Às vezes, nas correspondências, por e-mail, ele me perguntava como que tava a vivência da minha fé. Ele me perguntava qual era o evangelho do domingo passado. Rapaz, eu mentia. Não ia pra missa, eu mentia. Mas ele meio que tentava ali... Ele meio que tentava. Como se ele soubesse que... Te mantinha por perto. Exato. Como se ele soubesse. Aí foi. Depois, já não acreditava mais, como antes. Cheguei a duvidar mesmo da fé, da própria existência de Deus. Enfim, então foi a mim, a fé e toda a dimensão da religiosidade ficou em terceiro plano. É interessante isso porque eu sei que Deus não é de um jeito só. Ele não age de um jeito só com as pessoas, mas eu acho que quando a pessoa se afasta mais, é como o estilingue, mais quando Deus consegue trazê-la de volta, não entra mais. Ele vai direto. Quando a pessoa fica no meio ali, o impulso é menor pra conversão, né? Por isso que eu tenho medo da minha história de conversão, porque eu não me lembro, assim, de ter ido muito pro fundo do poço, sabe? Mas é lógico que não é uma regra isso que eu tô dizendo, mas é uma observação. Exato, entendo. Imagina tua história aí. Aí, pronto, aí terminei o curso de português, peguei meu certificado e depois fui enviado pra cá, pro Ceará, pra começar mesmo os estudos de engenharia. Isso já era 2013, 2012, 2013. Engenharia de Telecomunicações. Qual universidade? No Instituto Federal do Ceará, no IFCE. E gostava muito do curso, tava, assim, muito dedicado aos estudos, né? Eu posso ter, como dizem, chutado o balde em muitas coisas, né? Fé, princípios, virtudes. Mas tava focado ali, né? Tava focado nos estudos. Tava focado nos estudos hoje. Eu dou graças a Deus, porque pelo menos isso. Não tava chutando o balde, não. Pois é. Tomando cachaça no meio da rua. Não, meu marido, saia da aula, a gente ia tomar uma logo, direto. Mas você tava, então, você tava festejando, mas tava focado. Tava focado. Tava só no meio da rua fazendo besteira, né? Tava focado, tava focado. Por graça mesmo, né? E chegamos em 2013, foi na época da Copa. Copa das Confederações do Brasil. O Fortaleza sediou uns três jogos, eu acho, do Castelão. E eu, estudante, né? Vivendo as aventuras. Não, eu vou pra esse negócio aí. Vou me inscrever como voluntário. Olha aí o besta. Voluntário da FIFA. Eu fui, passei na entrevista, me colocaram pra trabalhar diretamente com o setor do público, com o atendimento do público. Pra atender em francês, em inglês, em português e tudo. Você já falava bem em português? Já falava português nessa hora aí. Já tava três anos, né? Já tava dois anos e meio. E lá eu trabalhei com uma menina que era da obra Shalom. Ela é do Projeto Juventude, a Bárbara. Hoje também... Eu conheço. Missionar, pronto. Tá em Nova Iorque. Tá em Nova Iorque, com o Padre Cristiano. Pronto, é ela mesma. Ficamos amigos, conversávamos nos intervalos. Ela também, a Bárbara, sempre tem uma cabeça pra fora, né? Quer conhecer o mundo, quer conhecer pessoas de fora, já tinha isso. Já tinha isso. Eu lembro quando eu conheci, vagamente, o Padre Cristiano, quando conheceu, falou essa menina tem alguma coisa, né? Tem, tem. E aí eu fazia faculdade de inglês, então ela colocava tudo que ela tava aprendendo pra manter um contato com a galera de fora. Então isso ajudou muito. Me identifiquei com ela na forma de falar, na forma de ver também a realidade do mundo. e tudo. E num almoço, assim, conversando, ela me pergunta, assim, você é católico? Aí eu, longe da fé, né? Disse, caraca, achei. Ah, você conheceu antes do xalão. Antes do xalão. Bem antes do xalão. Interessante, ela tem muito o cara desse detalhe. Antes do xalão. Mas fala. Aí eu, olha, minha família é católica. Eu cresci como católico. Já não me identificava mais como católico. Ah, caramba, é interessante isso. Já não me identificava mais como católico. Disse, não, eu cresci e tudo. Eu acho que hoje vou dizer que acredito em Deus. Acredito em Deus. Deus tá ali. Às vezes sim. Ninguém mexe com ninguém, tá ótimo, né? Não vou dizer que não, porque vai que sim. Vai que sim, né? Pois é, fica aquela coisa. Melhor. Aquele agnóstico, sabe? Aí ela, pronto, eu falo. Não, porque eu faço parte de uma comunidade que evangeliza os jovens, organiza festivais de música, ela percebeu que eu gostava muito de música, de arte, essas coisas. Ela falou do Halleluia. Era na época, era junho mais ou menos aí. Ah, legal. Só que pra mim eram duas realidades diferentes. Você me fala de igreja, você me fala de jovens, você me fala de algo de igreja que faz festivais, que faz evangelização. Então, ficou naquela conversa, disse, não, essa menina tá falando coisas que nada a ver, né? E ficou naquilo. Ela me chamou, ela gostaria que você fosse, disse, vamos ver. Ficou naquilo. E a gente conheceu muitas pessoas naqueles dias da Copa das Confederações, né? 2003. Muitos contatos. 2013. E uma das pessoas que eu conheci, que ela me apresentou, era o dono de uma escola de línguas. Sim. Era um cara que tinha uma escola, que atendia jovens, adolescentes e mesejando. E a Bárbara fazia estágio lá. Então, depois do jogo, eu até vou te apresentar fulano. O nome dele era Ednardo. Ednardo, Ednardo, ele é dono de uma escola e tudo. Aí eu conheci, ah, legal, você fala francês, né? Tô precisando de um professor de francês. Tu toparia dar aula na minha escola? Aí eu... Ah, de boa. Eu gosto de dar aula, gosto de ensinar também. Não, quando precisar, fala comigo. Passou a Copa. Bárbara passou a me chamar todos os fins de semana pra ir conhecer o Shalom. Ela me chamou por aleluia. Eu não fui. Inventei uma desculpa. Depois ela foi pra Jornada do Rio. Voltou. Entramos no mês de agosto. Ela chamava todo fim de semana. E eu... Não, vou estudar, sou bolsista, tem muita coisa. E ela insistiu durante três meses. Só que eu não disse sim a nenhuma das vezes que ela me chamou. E ela continuava. E ela continuava. A setembro eu fui me tocar. Bolsista, querendo integrar mais recursos, mais dinheiro. Aí eu pensei comigo. Rapaz, esse dinheiro que eu tô ganhando não tá dando mais certo, não. Aí eu lembrei da proposta do Ednardo. Pra dar aula. Aí eu mandei mensagem pra ele no Facebook. Ele disse, ah, sou o Bertrão, não sei se você se lembra. Nos conhecemos na Copa. E não sei se a oferta ainda tá em pé. Eu gostaria de dar aula. Aí ele... Nossa, claro que sim. Pode vir. Vem aqui conhecer a escola. Vem no xalão ainda, né? Não. Ele mora em Messejano. Um grande homem. E ele... Fala com a Bárbara. Fala com a Bárbara pra você vir pra cá. Aí eu... Ai, Maria, vou falar com a Bárbara. Bárbara, me chama pro xalão e eu digo que não vou. Agora eu vou falar pra Bárbara. Na hora de ensinar um trabalho, tu vai. Foi desse jeito. Aí eu falo com a Bárbara. Ei, Bárbara, é o seguinte. Falei com o Edinado. O Edinado pediu pra falar com você, pra você me ajudar a chegar até a escola pra conversar com ele. A Bárbara achou ótima essa proposta. Achou ótima a oportunidade. Sabe o que que ela fez? Ela disse, pronto. Você consegue chegar até o terminal de Messejano? Eu disse, não. É um ônibus daqui da minha casa até o terminal. Eu disse, pronto. Chegue até o terminal de Messejano. Eu vou te buscar. Eu te levo pra conversar com o Edinado na escola. Da escola do Edinado até a minha casa. É perto. Cinco minutos andando. Eu te levo pra casa. Tu conhece a minha família. A gente toma um café. Sabia também que eu gostava do café. E da minha casa, de tarde, a gente vai pro xalô. Pro grupo de jovens. Pronto, já arrumou a jeito de te levar, né? Participa da missa. Isso aqui é obstinação mesmo. Exato, exato. Isso aqui que é a ousadia. Ela disse, de lá do xalô, a gente te deixa em casa. Namorava na época. O namorado tinha carro. O Diego, que hoje também tá no xalô, trabalha na diaconia. E, cara, eu fiquei assim. Pronto, agora o que que eu faço? Não vai ter como dizer, não. Não vai ter como dizer, não. A menina traça toda a minha programação de sábado, né? Quer trabalhar? Você vai fazer isso. Evangelização ousada mesmo dos jovens. Aí, pronto. Cheguei lá. Ela foi me buscar. Me levou até a escola. Falei com o Edinado. O Edinado gostou. Disse que eu podia dar aula todos os sábados lá de manhã. E fomos pra casa da Bárbara. Conheci a mãe dela. E de lá, a gente foi pro xalô. No caminho, dentro do carro, tava assim. Rapaz, o que que tô fazendo do meu sábado? Desse jeito. No meio, né? Tinha ela aqui. Não, ela na frente. Eu aqui atrás. Mãe da Bárbara. Eu. Pensativo. Que negócio é esse aí de xalô? Meu Deus do céu. Sábado de tarde. Eu estaria assim, nesse momento, pensando no que que eu vou fazer de noite. Pra onde que eu vou sair. Tô dando uma relaxada. Aí, eu cheguei lá. Aí, na minha cabeça, né? Chalô é uma coisa de igreja. A gente vai estar numa paróquia. É. Não viveu, sei lá, um momento ali. E tal, depois uma missa. Aí, a gente chega no xalô de Fátima. Na casa antiga. Estaciona o carro. Não, aqui é o xalô. Aí, eu vejo uma casa. Aí, o velho, assim. Aí, o rapaz, nem uma paróquia. Se fosse, pelo menos, uma paróquia, tudo bem. Nem uma paróquia. É uma casa velha. É uma casa velha. E o que que acontece ali dentro? Isso, quatro horas da tarde. Aí, a gente entra. E eu cheguei na hora que os grupos de jovens de duas horas estavam terminados. E os de quatro horas estavam entrando, começando. Então, casa lotada de jovens. Então, como eu disse, pra mim, igreja jovem era duas realidades. Ah, igreja não é para os jovens. Não é lugar de jovens, né? Igreja não é lugar para os jovens. Proposta de santidade não é para os jovens, né? Cai fora, nem vem. Vem mentir pra mim, não, que jovens não existem. Então, eu estava desagreditado até nesse ponto. A gente que está velha com medo de morrer, né? Exato. Alguma coisa assim. Aí, eu vejo aquela casa cheia. Aí, eu não tenho alguma coisa errada aqui. É, o que é isso? É, eu estou distribuindo uma droga aqui. Com certeza, pra ver todos os jovens, assim, felizes, rave e tudo. E os jovens felizes. Felizes, um olhar, assim, apaixonado. E aí, começa o questionamento, né? Poxa, o que que eles têm que eu não tenho? Por que que eles estão aqui no sábado de tarde? Desse jeito. Pronto. A gente daqui segue. A gente entrou na sala. Era o grupo da Bárbara. Aí, começaram, né? Me acolheram. Homem de fraternidade. Opa! Vamos cantar aqui pro Bertrand, pra dançar. Aí, eu comecei a me soltar. Aquele cara que estava assim... Não sei o que que estou fazendo aqui. Então, funcionou pra você essa coisa de todo mundo cantar pra você? Rapaz, ali foi... Pra mim, não funcionava muito. Pra você, não funcionou. Mas, pra mim, eu achei estranho. Não vou mentir. Achei super estranho de primeira. Mas, eu não... Eu sou assim. Eu não vou mostrar que eu estou sendo tíbido. Então, eu vou na onda. Ah, sim. Vou na onda pra dizer que... Ah, super... Eu me soltei aí. Ah, vamos cantar pro Bertrand. Ah, eu soltei os braços. Aí, a galera ficou tipo... Nossa, ele é legal. Ele é massa. Que dentro de mim, estava assim... O que que está acontecendo? O que que estou fazendo aqui? E pronto. É o famoso print. Exato, exato. Aí, depois, foi o momento de oração. Fechei os olhos. Aí, quando eu fechei os olhos... Foi assim, né? O divisor d'água. Alguém rezou pra você? Não. Ninguém foi rezar por mim. Eu só fechei os olhos. E foi a primeira vez em muitos anos, três anos, que eu senti saudade de Deus. Hum. Interessante. Foi ali que eu disse... Caraca, saudade de Deus. Saudade de fazer isso. Saudade de fechar os olhos e se entregar. Terminou o grupo. Emendei com a missa. Missa Shalom. Padre Carleana celebrando. Ministério de Música cantando. Top jovens rezando a missa. Massa, né? Impressionante, né? Impressionante. Ela foi me deixar em casa. Cheguei em casa e começou. Hum. Começou aquela coisa. Rapaz. Tem alguma coisa diferente. Eu tô errado. Existe. É possível. É. E pra confirmar, no outro sábado, a minha rotina tinha mudado, né? No sábado, fui pra... Pra dar aula. Eu ia pra dar aula no sábado. Ia pra casa da Bárbara com ela, porque ela também, como ela dava aula na minha escola, e depois aí a gente ia pro Shalom. No outro sábado, depois desse meu primeiro contato com a comunidade, ela me diz assim, Bertrão, hoje não vai ter grupo no Shalom de Fátima, porque hoje é o Congresso de Jovem Shalom. Ah, é o Congresso de Jovem Shalom. Pra mim, a comunidade, o Shalom, nem sabia nem como comunidade. O Shalom era... Aquela casa. Aquela casa. Fortaleza. A gente chegou no... no ginásio Aécio de Borbo, tinha 12.500 jovens, quase 3.000 jovens, ginásio lotado. Imagina o impacto da pessoa que achava que o Shalom era uma casinha. Era uma casinha. Você viu um negócio, né? Viu um negócio, esse 12.500 jovens, 13.000 jovens. Aí eu não acredito, não. É como se Deus estivesse esfregando a minha cara. Você que não acreditava, assim que podia ver jovens na igreja, tá aí. E... Aquele CJS... Eu falo que minha experiência com Deus é dentro de um congresso de Jovem Shalom. 2013? 2013. Acho que eu não vim, não. Nesse. 2013. É... Eu vinha sempre nesses eventos grandes, assim, daqui. Tu morava onde na época? Lá no Rio. Tava no Rio, né? Só que eu só mudei pra cá em 2015. Isso que eu tô tentando recordar. Vez ou outra. Ah, os cariocas estavam aí em peso, cara. Sim. Tava em peso. Sempre fazem muito barulho carioca nesses eventos. Aí, pronto. Aí, domingo, eu fui sozinho. Sábado, eu tava com o Diego e a Bárbara. E domingo, eu já tinha uma programação. Ela me disse, olha, você já tem o ingresso. O ingresso, a pulseira. Pode ir quando quiser. Isso no domingo. Aí, eu acordei no domingo e disse, caraca, tô conhecendo esse negócio muito bom. Mas vou hoje sozinho, não conheço ninguém. Os meus amigos não vão. Achei, não vou. Aí, dentro de mim, vai. Deus falando, vai. Aí, não, se for, eu vou de tarde. Eu fui de tarde. Domingo de tarde. Eu cheguei, era Moisés pregando. Moisés pregando daquele jeito, né? Falando da oferta de vida. Aí, eu, quem é esse homem? Quem é esse homem? Quem é esse homem? E foi no auge, era no auge da música, oferta. Quero ofertar a minha vida. Aí, ele pregava, pedia pra cantar esse refrão. Pregava. Aí, teve uma hora. A gente tinha acabado de lançar o álbum do missionário. Exato, exato. Em 2013, o 180 graus. Pronto. Nesse congresso, conheci o missionário Shalom Ana Gabriela. Banda E3. Então, até bandas católicas. Não sabia que existia. É, de qualidade, né? De qualidade. Naquele sábado do show, eu saía, caraca, música pop cristã, música reggae cristã. Aí, eu, longe de música, saía, meu Deus do céu, não tô acreditando que existe. Enfim. Domingo, Moisés pregando. Pregava, pedia um refrão. Pregava, pedia um refrão. Teve uma hora que ele parou e disse, eu ofertei minha vida por vocês. Aí, a galera falou, cura. Uá! Eu lembro disso. Rapaz, aí, o que é ofertar a vida? Aí, esse cara é padre? Não. Esse cara é o quê? É um freio? Não. Ofertou a vida com... Ofertou a vida com... Então, assim, foi logo, assim, sabendo de como você falou, né? Do... Cara, foi direto. Só voadora, só voadora. É. Aí, pra terminar, o CJS, adoração de envio. Jesus passando, música, único amor. É. Único amor, única paz. Cara, eu acho... Te juro. Até então, nunca ninguém tinha rezado por mim. Mas naquele dia também, ninguém foi rezar por mim. Tava na arquibancada, sozinho. Aí, Jesus passava. E a música, Jesus passava. E, de repente... Fechei os olhos. Eu fechei os olhos. Sozinho, fechei os olhos. Aí, eu escuto... Eu ouço uma voz dentro de mim. Filho, volta pra casa. Abriu os olhos. Olhei. Pensei que tivesse alguém falando, né? Você ouviu uma voz mesmo? Ouviu uma voz. Não tinha ninguém. Mínimo tinha uma pessoa dos... Dois metros aí. Rapaz, eu disse... Tô ficando doidão. Eu nem bebi hoje. Fica tão medo, né? Fica tão medo, né? Pra tá ouvindo o voz. Aí, eu fechei de novo os olhos. Aí, a segunda vez. Filho, volta pra casa. Aí, pra mim, foi nítido. Eu sabia qual casa. Eu sabia. Era a experiência do filho e pródigo. Cara, me acabei de chorar. Sozinho. Caramba. Me acabei de chorar sozinho. A adoração toda. Passei chorando, 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 chorando. Ai, cara. Eu não lembro, assim, de ter chorado tanto. Eu chorei. Pra caramba. Eu chorei, eu chorei. No final, chegou um rapaz. Disse, cara, você tá bem? Aí, eu... Cara, não sei explicar o que ia acontecer. Aí, ele só me disse. Cara, é só você se entregar, cara. É só você se entregar. Não lembro. Não tinha visto esse rapaz. Nunca mais vi. Não sei nem quem foi. Não tinha perguntado o nome. Não sei. Cara, eu saí de Lazonzo. No evento, a gente tinha terminado. Eu saí. Voltei pra casa. Aí, quando eu cheguei em casa. Aí, eu disse. Senhor, se você me quer pra sua casa. Então, eu vou. Pra sempre. Até hoje. Aí, no outro. Aí, foi. Grupo de iniciantes. Aí, o vocacional foi quando? Seminários de Vida foi quatro meses depois dessa história. Porque eu fiquei três meses no grupo iniciante. Fechei o grupo. O primeiro grupo de oração. O nome Luz do Mundo. Mas essa época é a melhor, né? Porque você conhece tudo e se apaixona por tudo. E tudo é lindo. Por tudo. Tudo é lindo. Tudo é lindo. Eu só fui fazer essa ligação do grupo Luz do Mundo com aquilo que meu pai tinha falado. Ah, Luz do Mundo. Agora você falou que eu entendi. Rapaz, bem depois. Aí, 2015 foi o ano do vocacional. Eu estudante ainda. Já estava, assim, bem encaminhado na faculdade. E... Detalhe. Eu estava no grupo de oração. Quem me acompanhava não era o meu pastor. Era o Franco. O Padre Franco hoje. Era seminarista na época. Que a Luiz, o coordenador do projeto, disse... Não, Bertran, quem vai te acompanhar vai ser... O Franco, ele era para a missa nos sábados. Nos domingos também. Com o Padre Carlihan. Ele começou a me acompanhar. Nesses acompanhamentos, eu conheci a diaconia. Conheci, me aproximei dos irmãos da comunidade de vida. Foi direto, assim. Comunidade de vida. Diaconia, comunidade de vida. Fátima. Direto. Ele me acompanhava na diaconia. Às vezes, ele me pedia para ficar lá um fim de semana. Então, eu comecei a ter esse contato com a comunidade. E começou a surgir uma inquietação. Sabe? Toda vez que eu estava com eles... Era uma alegria que não conseguia explicar. Era uma forma, uma vivência que eu não conseguia explicar. Eu entendo. Só que fui deixando. Aí, o Franco me chama para as férias comunitárias dele. Para passar um fim de semana. Num sábado. Que é, assim... Que é festa das nações. Eles fazem essas colonias na comunidade de vida. A gente faz. Hoje, eu falo, a gente faz. Aí, me chamou. Eu fui. O Franco era da RG1. O Padre Franco era da RG1. A gente chegou lá. Sim. Na época que tinha RG... Por aqui, por Fortaleza, né? É. Depois foi tudo para lá. Depois foi tudo para lá. Pedro, a gente cheguei lá no sábado. Convivi com eles. Aí, era um sábado. Missionário Shalom iria tocar na canção nova. Revolução Jesus. Aí, terminou a colonia. Nós vamos assistir Missionário Shalom. Sim. Aí, a gente foi assistir Missionário Shalom. Eu lembro que eu sentei no sofá. Era Moisés aqui. Eu aqui assistindo a TV. Missionário Shalom. Aí, começou a música. O melhor para Deus eu vou dar. Reggae. É. E que a gente costuma só ficar pulando. Tá, 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 tá. Só que a música ficou... Uma parte da música ficou na minha cabeça. O melhor para Deus eu vou dar. O melhor para Deus eu vou dar. O melhor para Deus eu vou dar. Aí, de repente, Moisés, para quê? O que que o homem pode dar de melhor para Deus? Ah, é inquietação, né? Aí, ele pausa tudo. Ora, paura. Pausa, ele olha para mim aí, ele diz, Bertrand, a nossa vida. A nossa vida, porque Deus já nos deu tudo, né, vida? Deus nos deu até a sua própria vida. Aí, ficou a nossa vida. Beleza. Como é que eu posso dar a minha vida? Como que eu posso dar a minha vida? Aí, de repente, ele olha para mim e diz, o que que você acha de você fazer o vocacional? Hum. Pois é, aí, aí, o Moisés... Não, fica mais difícil você dizer não, né? Porque, né? Se um Moisés pergunta para mim, eu vou dizer o quê? Aí, ficou difícil, né? Aí, não, Moisés, engraçado é que eu estava pensando, pensando nisso, nesse exato momento. Isso aí foi final de 2014. Então, em 2015, fui para o vocacional aberto. Trilhei o vocacional. Eu disse que eu estava trilhando aberto, mas, na realidade, tinha uma inclinação pela comunidade de vida. Já estava fingindo. Já estava fingindo. A tua característica de já ter saído de casa, então, todas as coisas que Deus já põe na tua identidade, né? Exato. Como... Você já tem uma propensão a ser missionário. A ser missionário, a sair... Para outros lugares, outros países, né? E foi. Só que no meu vocacional, o fato de ter saído, começou um pouco a atrapalhar, né? Eu estava dizendo, não, isso aqui não pode ser para mim. Não pode ser, de jeito nenhum. Deus sabe por que me enviou para cá. Era para estudar. Era para, depois de formado, ter um bom trabalho, ajudar a minha família. Não tem como ele me pedir para deixar tudo. Minha família me enviou para cá por um propósito. Vou dizer o quê para a minha família? E minha família não sabia de nada. Fiz o vocacional. Eles não sabem o que é vocacional, nem sabem o que é comunidade. Mas eles já sabiam que você tinha se aproximado. Sabia que eu tinha me aproximado. Sabia que eu tinha me aproximado. Porque eu tinha comentado, diz, olha, conheci uma comunidade carismática, estou engajado. Mas daí para o vocacional já é outro papo, né? Aí é outro papo, né? Para dizer que vai ser missionário, não sabia nem para onde começar. Então foi o ano inteiro desse jeito. Aí eu questionei. Disse, eu achei nem xalão eu sou. Aí eu fui para o retiro de aprofundamento. Retiro de aprofundamento. Disse nenhum, acho que não sou. Tudo isso aqui é coisa da minha cabeça. É bom, fiz uma experiência com você. Mas acho que é isso. Grupo de oração, feliz. Nada de querer ser comunidade. Vida, aliança, não. Eu não sou xalão. Deserto. Deixa eu dizer. Aí Deus fala no coração. Eu conheço o seu desejo de ser um amigo meu, de ser íntimo meu. Eu conheço o seu desejo de viver essa fé, essa alegria com outras pessoas. Eu conheço o seu desejo de falar desse amor aos outros, de testemunhar aquilo que você viveu para os outros. Cara, ele me deu o tripé. A contemplação, a unidade e a evangelização. Aí, foi salmo da providência. Meus estudos eram só um... Como posso dizer? Deus se usou dos meus estudos para que eu pudesse ter contato com carisma e descobrir, de fato, o que eu sou. Entendeu? Aí ele forçou, é xalão. É, estudar é bom, mas ele queria... Ele queria outra coisa. É um propósito além. Além, além. Deus veio e envia além. Se usou dos meus estudos, foi bom. E, de fato, de fato, eu vivendo hoje a vocação, eu percebo que, cara, eu fui... Deus me criou para isso. Deus pensou nisso desde a eternidade. Desde a eternidade. Então, eu saí daquele retiro e disse, pronto, xalão. Deus disse que eu sou. Agora, vamos ver... Como, né? Como? Como que vai ser? Como que eu vou ofertar a minha vida? Como comunidade de aliança? Como comunidade de vida? E isso só foi ficando claro já no finalzinho do vocacional. No retiro final, meus pais ainda não sabiam nada. Cheguei no retiro final. Dizesse, senhor, ou você me diz, ou... Tô fora. Tô fora. Tô fora. Não pense nem em fazer dois anos de vocacional, porque não aguento, não. Tô fora. Faltava um ano pra me formar. Aí eu comecei, não, senhor, vamos deixar um ano, me formo. Depois a gente pensa na vocação, né? É. Fui pro retiro final. Primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Era o retiro de quatro dias. Terceiro dia, última oração comunitária. Alguém já veio, assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, alguém já veio, uma menina já veio proclamar. Pra você? Pra mim. É. E foi algo sobre, vai ser medo. Tipo, do jeito que você tá, vem. Aí eu, rapaz. Tá bom. Mais emoções. Terminou. O Vitor Frota, que tava coordenando o retiro, ele só chega assim e diz, ei, depois eu quero conversar contigo. quando terminar aqui. Tá. A gente foi jantar e nada duvido. Você morava onde? Isso aí eu morava, morava em Fortaleza, morava perto do... Mas aí você tava sempre lá, o pessoal já te conhecia. Tá, o povo já me conhecia, já rodava assim, bastante naquelas bandas, aí o povo já me conhecia. Não, eu quero falar. O pessoal já tava, já tava, você já era conhecido. Aí o Vitor vai falar comigo, explica toda a situação. Eu disse, Bertrand, eu não tenho resposta pra isso, não. A única resposta que eu tenho é rezar. Vamos rezar? Vamos rezar. Reza por mim naquela noite. Deus dá a passagem dos Atos Apóstolos 3. Até hoje eu tenho isso aí gravado, né? Que falava dos apóstolos que saíram com alegria pra evangelizar. Amigo, foi Nietzsche. Ele não me disse nada de estar te chamando na comunidade de vida. Não disse isso. Mas pra mim era claro que ele saiu com alegria pra testemunhar aí o Vitor me deixou lá. Fiquei lá sozinho duas horas. Não me mexia, não fazia nada. Tava extasiado. Porque ali era como se tivesse assim... Era aqui numa capela? Era onde? Não, do lado de fora do SESC, naqueles banquinhos aí, ao ar livre. Fiquei só. Só assim... Contemplando o que aconteceu. Contemplando o que aconteceu e o que vai acontecer. Aí disse, pronto. Vou mandar carta. Aí, não, vou mandar duas cartas. Duas? Uma pra comunidade e outra vou mandar pra minha família. Ah, sim. Porque eles dizem, vou sair daqui, vou ligar. Ligação era cara na época. Era o... Internet. Disse, não, vou contar um monte de história, assim, quer saber? Escrever é melhor. Organizar ali, né? Exato. Aí eu peguei, escrevi uma carta, digitei uma carta, contei toda a minha experiência com Deus. Todo vocacional. Falei da comunidade e eu falei da minha decisão. De deixar tudo e mandar. Mandei pra minha irmã, primeiro da minha irmã, pro meu pai, eu disse, de preferência, leia depois da oração da noite, porque eles costumam rezar de noite. Eu ia esperando as repercussões do outro dia. Aí eu falo comigo, mas disse, e aí, como foi? Disse, rapaz, tu tá ficando doido, né? De cabeça. Porque mamãe ficou chorando aqui. O meu pai, o pai só questionou os estudos, ele disse que a vida era sua, mas queria saber dos estudos, como que iria ficar. E a gente tá preocupado, porque... É. E aí, agora, como que vai ser? E eles contavam com você, assim, precisa se formar pra poder ajudar financeiramente? Com certeza, com certeza. ou era algo que você queria fazer, mas não tinha uma obrigação? Não, eu queria, eu queria fazer. Assim, a gente, graças a Deus, a gente foi, assim, crescendo, assim, tendo esse senso de responsabilidade. Então, era uma coisa que vinha mais de mim do que uma imposição da parte deles, né? Então, pra mim, era bom, como homem, somos sete, né? Somos sete. Eu tenho duas, somos quatro mulheres e três homens. Eu sou o primeiro dos rapazes. Então, tenho duas irmãs mais velhas, eu e depois o restante. Então, por ser, assim, o primeiro, o primeiro homem, o primeiro filho, era normal, eu queria, queria. Mas eu perguntei porque se existia uma necessidade mesmo, caramba, se ele não ajudar a gente, vai ficar ruim. Ele não tinha essas coisas? Não tinha essas coisas, não tinha essa situação, né? Assim, latente, mas eu queria ajudar, eu queria ajudar. Enfim, e aí eu, não, os estudos, deixei nas mãos da comunidade, né? E semanas depois eu recebi a resposta. A comunidade aceitou o meu pedido de ingresso, mas me deixou terminar a faculdade, né? Faltava um ano pra me formar. Que coisa boa. Então, assim, fiz o postulantado em Fátima, permaneci em Fátima, era dez minutos da faculdade, e eu era postulante. Isso acalma um pouco os ânimos. Você já morava em outro lugar, então, como postulante, ou ainda em casa mesmo? Não, ainda estava em casa. Aí eu fui morar na Casa Comunitária de Fátima e continuei os estudos lá. Me formei, quando me formei... Então, como postulante, você foi pra Casa Comunitária, então? Isso. É isso que eu estou perguntando. Porque a comunidade de vida você faz um ano, depois você vai pro discipulado. Depois você vai pro discipulado. Quer dizer, é interessante como a pessoa já vai em missão antes de entrar pro discipulado, na Comunidade de Vida. Exato. E você já mandou carta pra Comunidade de Vida. Eu já mandei carta pra Comunidade de Vida e foi isso, né? E... Aí era um ano, assim, louco, porque tinha as manhãs que tinha que rezar, acordar cedo, acordava mais cedo pra estudar, fazia as laudes, depois ia pra faculdade. Novidade ainda pra você, né? Muita novidade. Sofri muito naquele primeiro ano, querendo viver tudo da vocação, mas ao mesmo tempo não podia, porque tinha os estudos. E conhecer o ritmo de cada irmão e do coordenador de casa? Ah, outra coisa. É outro tipo de vida, né? Você morava sozinho, então, era o teu ritmo, as tuas coisas, o teu, a tua casa. Era o meu ritmo, liberdade, essas coisas, tudo, então, foi uma adaptação muito forte. Com certeza. E uma ruptura, assim, também, brusca. Mas Deus deu a graça também. Mas era o que você queria? Isso. Isso que eu queria. Mas eu sofri. E a gente aprende a dar sentido, né, ao sofrimento, né? O amor, acho que... Eu posso fazer um parêntese? O amor explica tudo. Você falou aguardar sentido ao sofrimento, quando você tinha dito, não, mas eu saí de casa porque eu vim pra estudar, porque eu vim pra me formar, pra poder ter uma estabilidade, ajudar a minha família e tal. E quando você conhece a comunidade, você vai vendo que Deus quer outra coisa. Aí você começa a questionar a Deus e se questionar aí. Peraí, mas Deus me disse que era aquilo. Só que quando passa o tempo você olha pra trás e diz será que Deus me disse que era aquilo? Ou ele, não, eu quero que você vá, mas depois eu vou te mostrar o que eu quero mesmo, entendeu? Outras coisas, exato. Eu passei por isso logo antes de eu conhecer o Shalom, já conhecia de nome, porque minha mãe já tinha essa experiência e tal, mas eu só fui chegar a frequentar em 2005. Então, em 2004, eu fui estudar fora e eu já estava passando por um processo de faculdade de entra-sai, jornalismo, publicidade, mas o que eu queria mesmo era áudio, produção, musical e tal. Então, eu fui pros Estados Unidos e não consegui me formar. E eu não compreendi, foi meio misterioso, assim, por quê, né? A escola não queria me deixar passar por meio ponto e voltei pro Brasil, assim, bem arrasado e decepcionei minha família, etc. Mas, e fiquei meio à toa um tempo, até voltar a estudar num outro curso no Brasil. Meu amigo me chamou pra ir pro Shalom e eu comecei a entender tudo. Com o tempo, é conta gota, Deus não vai, não mostra tudo de uma vez, não te revela tudo de uma vez. Por isso aquela paciência histórica, né? Mas aos poucos, né? Eu lembro que eu falei pra mim até quando eu estava aqui, que uma vez que eu fui ao Santíssimo de uma igreja lá em Copacabana, no Rio, eu fui pra interceder pra uma amiga, mas aí Deus meio que me interrompeu e começou a falar coisas pra mim, sobre mim, coisas que Ele quer de mim, que vão acontecer na minha vida e tal, e era tanta coisa que eu não sabia distinguir o que era, mas com o tempo Deus vai revelando e me fazendo lembrar o que Ele tinha me dito, né? E aí eu fui vendo que às vezes a gente olha pra projetos que a gente tem, planos que a gente tem, e às vezes eles não dão certo, ou às vezes não certo, mas o resultado, por exemplo, você se formou, mas você não é um engenheiro que pratica, né? Engenharia. Mas o que é que Deus quer de mim? Tudo que eu estudei, todas as coisas que eu fiz, as relações que eu tive, são pra Deus, são pro serviço de Deus. Direcionados pra Deus, exato. E se eu não tivesse tido os fracassos, que eu considero fracassos, na verdade, eles são pontes. Pontes, exato. Pra eu chegar... Trampolins pra chegar até Deus. Que não é uma coisa romântica, assim, ai, agora eu vejo sentido. Não, é verdade, porque eu tô a 2005, quase 18 anos. Eu olho pra trás e vejo que se eu tô aqui até hoje, é porque é pra eu estar aqui, não é acaso. acaso. Não é porque eu não tenho nada pra fazer. Não, eu poderia não estar aqui, eu poderia ter tido sucesso financeiro, outras coisas em outros lugares, mas tudo que Deus me deu de fundamental na minha vida, foi através da comunidade Shalom. Exato. A minha mulher, a minha família, a minha vocação, eu descobri, e eu fiquei um tempasso, que eu fiz, eu fiz vocacional em 2009, tentei fazer em 2008 sair, em 2009 sair, aí no retiro final, a coordenadora lá, a Raíssa, ela, vai fazer o retiro final, porque eu sei que você devia ter feito, e você não fez. Você não fez. Aí eu fiz o retiro final, mandei a carta, e foi exatamente, foi na, foi na última oração, que eu, aí todo mundo chorando, e eu, não, é isso mesmo, e eu vou, eu sei que é difícil, e que, que eu tenho muitas resistências, né, de tudo, assim, é, mas eu fui, e, depois eu, eu saí por circunstâncias com a, com a Sibeli, antes da gente casar, e fiquei, continuei servindo no xalom, porque, é, eu recebi um abraço muito grande, da comunidade, eu não quero me amalongar muito, mas, deixa eu contar um pouco, não, isso é importante, o nome de Monteiro, que era a RL do Rio, hoje está em Brasília, ela falou, você, não, se afaste do xalom, porque você teve, uma situação com a Sibeli, que ela engravidou e tal, não, você vai continuar com a gente, você vai continuar servindo, isso para mim foi fundamental, porque se não fosse ali, eu, eu ia me sentir rejeitado, e não voltaria, né, e continuei, depois me mudei para a Fortaleza em 2015, continuei servindo, e, por causa da pandemia, que foi um dos melhores momentos da minha vida, eu decidi, eu vou voltar, eu voltei postulantado, e por que que eu voltei, isso que eu estou querendo dizer, não é para contar a história à toa, mas é, porque eu sempre tive essa dúvida, será que eu tenho que ficar na obra, eu sei que eu sou xalom, mas, só que eu dei tempo suficiente, para dizer, eu já experimentei ficar na obra, e nunca estive 100% pleno, satisfeito, completo, exato, tem gente que deve ter, essa sensação de estar bem e completo, mas eu nunca, então, eu preciso dar um passo, que eu considero que seja difícil, não, não é confortável, mas é o que eu preciso, para ficar feliz, para ser completo, para, para poder, ter a proximidade com Deus, que eu preciso ter, então, não é para todo mundo, mas é para muitos, entendeu, então, eu tomei o passo, e hoje eu estou no D2, e vou para a consagração, se Deus quiser, Deus vai consagrar, o que eu estou dizendo, é que às vezes, a gente considera, os fracassos, mas, eu olho para a minha história, eu falo, não, eu tinha que estar aqui, e se eu tivesse tido sucesso, nas coisas que eu gostaria, de ter tido, não estaria aqui, eu não estaria aqui, eu estaria na TV Globo, ou estaria nos Estados Unidos, morando, e namorando alguma mulher, e quando, e justamente, agora que você me lembrou, na época que eu estive lá, eu comecei a não ir à missa, eu comecei a, e eu, e eu nunca faltei à missa antes, na vida, porque eu estava sozinho, eu estava morando sozinho, você começa assim, cara, então você, ah, agora eu faço o meu horário, eu tenho a minha casa, porque eu não tinha mais família, para me controlar, é perigoso, entendeu, e aí eu, dessa vez eu não vou não, aí daqui a pouco eu comecei a acostumar a não ir, imagina o perigo que é para a tua vida, entendeu, e quando eu voltei, Deus falou, não, está vendo, você passou o tempo que você passou, você fez as coisas que você tinha que fazer, mas é para você estar aqui, exato, quando eu conheci o Shalom a primeira vez, eu, não sei porquê, mas eu me apaixonei, eu sempre conto essa história, que eu vi, no salão, no rio, a parede caindo, o reboco, mas eu achava, era tão bonito, que a comunidade de vida cuidava, da forma que eles põem os véus, as velas, os ícones, o belo, eu achava que aquela parede caindo, era de propósito, era de propósito, entendeu, o chão faltando, pedaço de chão, eu achava que era uma coisa rústica, mas era tão bonito, que eu falei, cara, é aqui, eu não tinha esse pensamento claro, mas eu tinha essa sensação, é aqui, é aqui, e eu continuei, nunca mais deixei de vir, lembro uma vez que a Milza, que era da arte, falou, a gente tem que aproveitar você, porque um dia você vai desistir, vai embora, então a gente tem que aproveitar você, enquanto você está agora, eu lembro que ela falou isso, e eu, me deu uma espécie de raiva, raiva, porque eu não queria, nem imaginar, agora que você falou isso, agora que eu não quero sair, mas hoje eu entendo que na verdade, não era a raiva dela, era assim, porque algo da de mim dizia, esse é o lugar, aonde você pertence, exato, entendeu, e eu, desculpa, eu falei tanto, mas é, não, mas, e você me fez lembrar, com certeza, eu tenho, eu tenho uma experiência muito forte, com o Salmo, 32, 33, que fala, o Senhor desfez os planos das nações, mas os projetos que eles, que ele propõe, perdura de geração em geração, isso aqui é a minha vida, e também aquilo que você acabou de contar, os nossos planos, Deus desfez, e mostrou um plano maior para nós, e esse plano, com certeza, é o que vai perdurar de geração em geração, aquilo que nós fomos feitos para ser, e nós descobrimos isso, através do carisma, através da experiência com Deus, está escrito no coração de Deus, então assim, eu olhava assim, podia dizer, cara, foram cinco anos desperdiçados da minha vida, não, foram cinco anos que Deus se aproveitou, para eu descobrir quem eu sou, entendeu? E você não estaria onde está, ele não estaria, exato, exato, as pessoas, precisam passar por isso, as pessoas hoje falam de vocação, não, eu sou formado, caraca, mas, tu, tu aproveita, eu sou engenheiro aí na comunidade? Não, posso aproveitar? Pode, não é o fundamental, mas não é o fundamental, não é o fundamental, porque hoje enxergo isso já, de um olho assim, diferente, né, um olho assim, um olhar divino, da providência de Deus, eu sou muito grato a Deus, pela história, pela experiência que Deus me proporcionou viver, e, rapaz, Deus é, Deus é muito bom, Ele sempre vem além, né, daquilo que nós estamos acostumados a ver, isso aqui é um fracasso, isso aqui é, um mero sucesso, mas Deus vai muito mais além do que isso, né, e é bom fazer leitura da sua história de vida, parar e dizer, não, passei por isso, Ele me permitiu viver isso, e hoje, estou aqui, e só podia ser Ele, só podia ser a permissão de Deus, né, para que a gente tenha fé, esperança, para poder, é, caminhar com mais, com mais firmeza, tudo que a gente está contando hoje, são as bases que me sustentam, são assim, o pilar da minha experiência com Deus, e os pilares com a minha experiência com carisma, então, hoje, às vezes, quando bate, pode bater aquela sensação, caraca, minha vida, sensação de perder a vida, eu recordo de tudo isso, eu recordo de 2013, eu recordo de 2015, ano vocacional, né, é Deus ali, Deus que falou, Deus que prometeu, Deus que já está cumprindo. Uma coisa que eu percebi esse ano, ano passado, na verdade, é que, é uma coisa que tem até a ver com São Pedro, né, que é o meu santo monomástico, é, eu percebi o seguinte, às vezes a gente fica com essa impressão de que, sabe, essa expressão americana, FOMO, Fear of Missing Out, que é, você está com medo de estar perdendo alguma coisa, eu estou perdendo o que? Se eu não estivesse no xalão, eu ia estar onde? Se eu não estivesse seguindo a Deus, eu ia estar fazendo o que? Então, é o que São Pedro falou, a gente vai para onde, senhor, né? Só tu tem que ter palavra de vida eterna, exato. Eu vou fazer o que? Eu vou, não tem sentido, ah, mas dinheiro, sei lá, Deus não me tirou nada, nem isso, nada, nada, nem isso, nada, né? Ele só dá sentido, né? Nem na comunidade de vida, Deus tirou o dinheiro, não, Deus dá sentido, outro sentido, a comunidade, é, faz dinheiro ou não faz, ou recebe doação, ou dá sentido ao dinheiro que recebe, ou, nem isso Deus tira, ele só, só, ele encaminha, dá sentido, exato, exato, e, é muito bonito ver isso, é por isso que eu, eu fiquei com uma sensação de que essa conversa que eu, que a gente teria, vai tocar alguém, eu espero, eu até quero que você fale aqui, que você fale para um jovem, alguém, não sei se te inspirou a falar alguma coisa, mas eu acho que, que vai ter alguém, que vai ouvir, vai querer, dar os passos que você está dando, entendeu? Exato, assim, eu gostaria de falar aos jovens, os jovens, nós temos mania de questionar os, os planos de Deus, né, colocar em questão aquilo que Deus, está colocando no seu coração, seja, é, vocacionalmente, enfim, a vontade de Deus, não questiona os planos de Deus, porque são planos de felicidade, uma pessoa que está contra a sua própria felicidade, aí está além de ser um louco, né, não merece nem ser chamado de louco, você foi criado para ser feliz, e de verdade, isso, e a verdadeira felicidade está nos planos de Deus, eu, em determinado momento da minha vida, Pedro, cheguei a questionar os planos de Deus, logo cheguei a questionar a minha própria felicidade, isso é o maior erro que você pode fazer, o maior erro que um jovem pode fazer, né, querer ganhar o mundo fora dos planos de Deus, pensando que ser feliz vai ser viver fora dos planos de Deus, ao contrário, é dentro, é tomando para si, fazendo o propósito da sua vida, viver os planos de Deus, e pode ter certeza, aí está o segredo da verdadeira felicidade, o segredo da verdadeira alegria, não estou te falando de um plano de vida, sem dor, sem desafios, sem sofrimentos, estou te falando de um plano de vida que, apesar, ou com os desafios e com os sofrimentos, você vai passar, assim, tendo a maior certeza, de que Deus está conduzindo a sua vida, de que Deus está te conduzindo para algo muito melhor, muito melhor do que viver nos seus próprios planos, a gente prova de desafios, de sofrimentos, como a gente falou, mas é muito diferente, eu não sei, os desafios missionários que hoje eu vivo, ou até mesmo, que eu vejo outros jovens passando, porque hoje Deus me confia a missão, de ir na comunidade, acompanhar os jovens, tem coisas que eu olho assim, e disse, Deus é a solução de tudo, Deus é a solução de tudo, Deus, ele faz passar o homem pelo sofrimento, pela dor, pelos desafios, de um jeito totalmente diferente, de um jeito totalmente diferente, e qual é esse jeito? A esperança, a esperança de dias melhores, a esperança no céu, na vida eterna, de que tudo aqui passa, de que tudo aqui passa, e de fato vai passar, a nossa esperança está ancorada no céu. E se a gente perder a vida, só tentando chegar a um estágio de conforto, a estabilidade financeira, ou sucesso profissional, ou até sucesso no casamento, essa ambição, a gente perde o essencial. Tem duas coisas, uma coisa que o padre Cristiano sempre fala, sobre o caminho, ele sempre se refere ao caminho, e como Jesus é o caminho, e por que Jesus falou, em primeiro lugar, eu sou o caminho, depois ele disse a verdade, a verdade é a vida. Ele poderia ter dito em outra ordem, mas, porque é importante o caminho, e você reconhecer que no caminho, o sentido, não é, finalizar aqui, ter sucesso, concluir aqui, aqui, eu consegui aqui, eu estou rico, eu estou... Não, é o caminho que leva a algum lugar maior, e o fim maior não é aqui. Não mesmo. Então, se a gente perde a vida, tentando ter esse sucesso aqui, a gente perde o foco principal, não é? Não vamos gastar a vida, só tentando... A gente tem que pagar as contas, sim, a gente tem que ter sucessos, e se educar, e uma série de coisas, mas, a gente não pode esquecer que o céu é o prêmio, o céu é o fim, o céu é muito melhor, muito mais real, muito mais palpável, tem muito mais sentido, é muito mais bonito, é muito... E aqui, é o caminho que te leva, com Jesus, que te leva ao céu, se você não focar nisso, você vai perder a vida. Vai perder a vida, exato. É o próprio evangelho, não equivale a vida... A vida real, eu escrevi no Twitter, eu escrevi na coisa de vida real, a gente esquece, às vezes a gente está na comunidade e esquece o que é que a gente está fazendo lá. Então, a gente começa a achar que a comunidade é um clube, ou é um lugar que a gente tem que galgar status, ou que a gente tem que agradar a autoridade, para conseguir ser bem visto, e aí a gente vai ser mais bem visto, e vai poder fazer as coisas que a gente quer, sucesso. A gente tem uma ganância, e aí a gente tem que botar sempre isso em xeque. Não é para isso que eu estou aqui. Não é para isso. Se Deus me confiar em uma missão maior... Amém. Se não, o que eu preciso... Se for pequeno... Preciso estar... É mais importante eu estar e Deus falar comigo do que qualquer outra coisa, e eu quero servir. Em quê? No que Deus... No que for. Deus me ideia e me confiar. Mas a gente perde o tempo, então a gente fica... E às vezes a própria pessoa que ganha uma autoridade também, ela se consome com esse título e às vezes não executa bem o trabalho. Então a gente precisa... E é por isso que a gente está num tempo cronológico. Eu sei que estou viajando aqui nessa filosofia, mas porque no tempo cronológico a gente tem chance de recomeçar, recomeçar, recomeçar. Seja a posição que você tiver de autoridade, da mais baixa à mais alta, a gente vai errar e a gente tem chance de tentar de novo e acertar, né? Esse é o caminho para o céu. Verdade, Pedro. Olhando as tuas palavras também. Que nada, que nada. Você falando assim dessas coisas, eu moro com um missionário, o Rodrigo, Rodrigo Santos. Ele, na comunidade, já pregou, gravou DVD, foi programa de seminarias, quase foi padre. E hoje ele sofre com perda de memória recente. A gente podia resumir a vida missionária dele àquilo que ele fazia. Mas hoje a gente vê que, de fato, a identidade ontológica da pessoa, o ser, né? Que não é o fazer, que não é o título, que não é... É muito mais importante, muito mais belo de se tocar do que títulos, do que coisas. Ele vive o ordinário, todo o nosso ordinário de acordar, de fazer faxina, de ir para a oração, laudes. É o dia. O dia. É o dia. Não lembro como é que foi o ano que não importa. É o hoje. Ele vive aquele instante, entendeu? Então, seja no palco, seja no banheiro, limpando, seja no momento que você faz isso de um coração inteiro e você faz, não com o desejo de agradar os homens, mas agradar a Deus, você é. Você está sendo. E a cada dia baixa o seu cuidado. E a cada dia baixa o seu cuidado. A cada dia baixa o seu cuidado. Então, são assim, preciosidade que a vida missionária vai também nos ensinando, nos fortalecendo para aquilo que, de fato, não passa, que é Deus. Então, eu me aproveito dessa conversa, desse podcast, por exemplo, para ser fortalecido na minha experiência também com Deus. Minha experiência, na minha caminhada. E se Deus quiser que toque outras pessoas, Deus vai se utilizar de tudo. São essas disposições, a providência que vai regendo tudo para que a gente permaneça aqui, nesse caminho, e com um olhar naquilo que não passa. Isso, você para, você se apaixona mais ainda por Deus. Deus é maravilhoso. É bom que a gente se lembra, porque Deus age, reapaixona, revive, reaviva, na verdade. A gente precisa dessas ocasiões, a gente precisa se cercar de gente que é apaixonada por Deus e que cria oportunidade de falar de Deus. Eu mesmo, eu tenho a minha rotina, leva os filhos para o colégio, leva para a terapia, faz isso e aquilo, a Sibeli tem as coisas dela, eu tenho as minhas, eu tenho o meu trabalho e tal, então, às vezes eu perco a oportunidade de estar com gente, mas toda vez que você tem a oportunidade, se cerque de amigos, como a gente faz aqui, que sejam de Deus, sejam apaixonados por Deus e possam falar de Deus porque a gente se enriquece, a gente renova as forças, o apaixonamento, os ideais e as decisões por Deus, é muito importante. Caralho, Pedro. É isso aí. Na aliança ou na vida, ou seja onde for. Seja onde for, onde Deus te chamar, seja o diferencial. E é muito bom, viu? Às vezes a gente tem esse conceito de esse povo só fala de Deus e tal, povo chato. Não, ninguém é bitolado, é assim, todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo age, vai trabalhar, vai cuidar da família. Exato, dos deveres, né? Mas é bom quando a gente consegue se juntar com gente que tem os mesmos valores e a mesma paixão por Jesus, né? Exato. Obrigado, obrigado pela conversa, foi muito boa, foi melhor, melhor do que eu imaginei e tem, e tem mais outras vezes que a gente pode se reunir aqui. Exato, vamos fazer mais ou vou até a diaconia para mudar o cenário também. Mas muito obrigado por ter se disposto aqui. Foi só uma parte, né? Do muito que Deus faz, muito que Deus fez e do tudo ainda que ele vai fazer. Muito bonita essa história, gostei muito, cara. Obrigadão, viu? Obrigadão pelo convite. Galera, Deus abençoe, você põe no comentário se você curtiu e compartilha também para poder espalhar, né? Essa história que pode fazer bem a outras pessoas que você conhece, tanto no Instagram quanto no YouTube. Deus abençoe, xalom. Valeu. Deus abençoe. 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 Amém